Que a graça e a paz do Senhor continuem a transbordar em nossos corações, amém? Eu quero convidá-los para abrir comigo a Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Essa semana eu estava pensando em pregar sobre a justificação, mesmo já tendo expondo Romanos de 1 a 6, que trata disso tão exaustivamente no primeiro semestre. Mas na quinta-feira eu ouvi o doutor Dom Carson expor, Donald Carson, Efésios 2, de 1 a 10, e o Senhor mexeu muito com o meu coração. Mas eu não vou expor de 1 a 10, porque hoje é meu dia de estar no culto de 19 e 30. Alguns irmãos reclamam, mas já tem três semanas que eu não estou 19 e 30. Então, como eu vou pregar 19 e 30 também, eu vou pregar para você, mas não num texto tão extenso, mas é a palavra de Deus, e Deus falou poderosamente ao meu coração, enquanto o doutor Carson expunha de 1 a 10, mas nós vamos ler o 8 e o 9. O nosso sermão vai se fundamentar nesses dois versículos. Eu quero convidar a igreja a que se coloque de pé, para que juntos leamos Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Leamos todos juntos, irmãos, uma só voz, esse texto que nós deveríamos saber de cor. Efésios 2, 8 e 9. Assim diz a palavra do Senhor. Mais uma vez, vamos lá. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor nesta noite. Só Tu és Deus, nesse fim de tarde, início de noite. E nós damos ao Senhor toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, em espírito e em verdade, tal como nos ensinaste a adorar no sermão desta manhã. Mas, Santo Deus, nós te pedimos perdão por tudo aquilo na nossa vida que te desagrada, porque mesmo sendo objeto de tão grande salvação, grande Deus, muitas vezes, no decorrer do caminho, nós deixamos de priorizar o Senhor, e priorizamos nossas causas, nossos projetos, ó Deus, e muitas vezes, desobedecendo as Escrituras, nos guiamos pelo nosso próprio entendimento, ou por nossa própria purudência. E nos envergonhamos diante do Senhor, porque querer guiarmos-nos por nós mesmos, Senhor, é uma tremenda soberba. Ó Deus, quando temos um Deus tão bondoso, que nos perdoa os pecados, e nos chama a segui-lo cada dia da nossa vida. Perdoa-nos, grande Deus, quando nós não temos te seguido quando deveríamos, e como deveríamos, e temos nos guiado por nós mesmos, mas lava-nos hoje no sangue do Cordeiro. Faz de nós homens e mulheres mais alvos que a neve. Ó Deus, e que nós entendamos que o Evangelho não é só o começo da vida cristã, que o Evangelho, ó Deus, ó Pai, não é só o início, e depois nós nos preocuparemos com outras coisas, mas que nós entendamos que o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus, é o cerne, é o centro, é o âmago da nossa vida cristã. É o Senhor quem nos justificou, é o Senhor quem nos santifica, é o Senhor quem nos glorificará. Então nós precisamos de ouvir o Evangelho todos os dias, porque se não ouvirmos o Evangelho, o nosso coração quererá voltar para o seu modus operandi natural, e se afastará de ti. Ó Deus, livra-nos de nós mesmos, e dá-nos a alegria de deleitarmos-nos em ti, na tua graça, na tua palavra, na tua bênção. Nós oramos clamando que a unção do Espírito seja sobre quem prega e sobre quem ouve, e que nós saiamos daqui com o coração deleitoso, com a alma leve, com a disposição, grande Deus, de caminhar e avançar em paz na tua presença. Nós oramos, grande Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Quantos irmãos estão entrando? Eu vou tomar um copinho d'água. Queridos irmãos e irmãs, há um ramo de estudo dentro da biologia que estuda as partes e as estruturas do corpo humano. E a técnica principal desse ramo da biologia, nossos doutores e odontologistas e enfermeiros aqui podem falar muito bem, é a dissecação. Qual o nome dessa ciência da biologia que eu falei para você? Não, a técnica é a dissecação. A ciência estuda as partes do corpo. Qual o nome? Anatomia. Hoje o senhor vai falar conosco e vai nos mostrar a anatomia da graça. Louvado seja Deus. É claro que nós não vamos cortar a graça em pedaço, está bom, meus irmãos? Nós vamos tentar fazer a exegésia aqui do texto e explorar tudo o que a palavra tem para nós, para a glória e honra do nome de Jesus. Paulo escreve essa carta, está preso em Roma. Escreve essa carta dirigida à igreja de Éfeso, que era a igreja da capital da província romana da Ásia. Mas, amados irmãos, os comentaristas acreditam que essa carta não foi só para Éfeso, porque o objetivo dessa carta é revelar o que é a igreja, como a igreja surge, como Deus nos salva, como Ele quer alcançar o mundo através da igreja, e como nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que nos comportar no relacionamento com Deus, no relacionamento uns com os outros, no relacionamento com o mundo, inclusive na batalha espiritual frente aos inimigos das nossas almas. E nessa carta tão preciosa, explicando como a igreja nasce, nesse capítulo 2, nos versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo nos mostra aqui, amados irmãos e irmãs, a anatomia da graça. E, ao aprender sobre a anatomia da graça, a primeira verdade que Paulo nos diz no texto é o seguinte, que a graça é salvadora. Em primeiro lugar, Paulo diz que a graça é salvadora. Vamos ler o início do versículo aí? Porque pela graça sois salvo. Salvo o quê, irmão? O que é que eu preciso ser salvo? A graça é salvadora, o texto diz. Para que eu entenda que preciso ser salvo, eu preciso entender como é o meu estado natural diante de Deus. E Paulo começa esse capítulo dizendo aos crentes de Éfeso e a mim e a você que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Então, o nosso estado espiritual natural diante de Deus é o estado de morte. Mas ele não diz que nós só éramos mortos. Ele diz que nós só éramos criminosos. Ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Quem comete delito é criminoso. Mas, além de difunto espiritual e criminoso, ele diz que nós éramos transgressores da lei. A palavra pecado significa errar o alvo e transgredir a lei. Mas ele diz mais, amados amigos e irmãos, que além de sermos mortos, criminosos e transgressores, o apóstolo nos diz que nós andávamos segundo a filosofia desse mundo. Nós seguíamos tudo o que o mundo ensina antes de ter Jesus. A cultura deste mundo, a cultura do nosso país, a filosofia do mundo revoltado contra Deus, que quer ser independente de Deus. Mas ele diz mais, que além de sermos mortos, criminosos, transgressores e influenciados pelo mundo, ele diz que nós andávamos debaixo da influência de Satanás. Ele diz aqui que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, além de ser morto, criminoso, transgressor, você andava com o mundo inteiro debaixo da influência do mundo e você era um filho do cão. Andava debaixo da influência do capita. Mas o texto diz mais. Que você andou entre os filhos da desobediência, era um deles, e você se guiava pela sua carne. Carne aqui, Paulo não está falando só dessa expressão material, mas ele está falando do desejo pecaminoso do nosso coração, da natureza pecaminosa. Quem não tem Cristo Jesus anda conforme os desejos da carne, diz o texto, fazendo a vontade da carne dos seus próprios pensamentos, ou seja, tendo a si mesmo como seu próprio Deus, querendo agradar a si mesmo e buscando seu próprio prazer. Neste mundo, Paulo diz, amados irmãos, que nós fazíamos a vontade da carne dos pensamentos e, por causa disso, nós éramos filhos da ira. Filhos da ira, como também os demais. Todo ser humano nasce como filho da ira. Por isso que é tão natural o ser humano irar-se e explodir, porque filho da ira é quem não está debaixo da graça de Deus. Então, irmãos, esse é o nosso estado. Mortos, criminosos, transgressores, influenciados pelo mundo, debaixo do poder do diabo. Esse é o nosso estado natural. Fazendo e desejando satisfazer a nossa carne, os nossos pensamentos, filhos da ira. Atuando de maneira irada e debaixo da ira de Deus. Esse é o estado natural do homem, que não tem Cristo Jesus em seu coração. E aí, amados irmãos, o versículo de número 4 diz o seguinte, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Isso é graça salvadora. Você estava morto, você mereceu o inferno. Mas o texto diz que Deus é muito rico. O mais rico que existe. Esse é o significado dessa palavra. E a sua riqueza é a sua grande misericórdia. É te livrar da ira, não te dar o que você merece. E por causa do grande amor com que ele amou a você e a mim, ele nos ressuscitou na nossa alma, quando nós somos salvos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a regeneração, é a conversão. Ele diz, pela graça, sois sapos. Então, irmãos, a primeira verdade que o texto nos ensina, ao nos mostrar a anatomia da graça, é que a graça é salvadora. Eu e você estávamos mortos espiritualmente. E quando nós fomos convertidos, o Espírito Santo soprou em nossa alma uma nova natureza. E nós abrimos os olhos e ressuscitamos. E vimos Jesus. E cremos dele. E recebemos a salvação. E fomos perdoados de todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Pela graça, fomos salvos. Então, a graça, amados irmãos, é salvadora. Paulo, escrevendo para Tito, no capítulo 2, diz o seguinte. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. O que significa isso? Todo mundo vai ser salvo? Não, irmão. Você tem que interpretar o texto no contexto para não virar pretexto. Paulo, no início do capítulo 2 de Tito, fala como Tito deveria tratar os velhos, os homens velhos, os homens mais jovens, como eles se deveriam comportar, também os homens mais velhos, mas também as mulheres mais velhas, como elas deveriam. Irmão, preste atenção no sermão. Se você for ficar conversando, é brincadeira. Você não ouviu o sermão de manhã e não entendeu como se presta culto. Se quiser conversar, pode conversar lá fora. A mensagem é aqui dentro. Meu irmão, em nome de Jesus, o texto diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que significa isso? Paulo ensina como os velhos têm que se comportar. Paulo ensina como os homens jovens têm que se comportar. Paulo ensina, amado irmão, como as mulheres mais velhas têm que ensinar as donas de casa. Como as mulheres mais novas têm que comportar-se com o seu marido. Como os homens jovens têm que tratar as moças da igreja. E como as moças da igreja têm que se comportar. Paulo, amado amigo e irmão, nos ensina que a graça de Deus salva todo tipo de gente. Um pecador como esse que está pregando para você, você que é pecador que está aqui ouvindo, a graça de Deus veio para salvar todo tipo de pessoa. Ela não discrimina a cor da pele, ela não discrimina o lugar onde você nasceu, ela não discrimina a sua idade, ela não discrimina se você é homem ou mulher, se você crê no Senhor Jesus e faz parte dos escuridos de Deus. A graça é para salvar você, meu irmão. Você que é pecador como eu, que não vale nada, que merece o inferno. Deus é um Deus de graça. A graça é salvadora. Louvado seja Deus, meu irmão. Eu e você temos salvação de graça. Se nós entendermos, irmão, esse grandioso amor, nós vamos querer adorar o Senhor com todo o nosso coração. E nós vamos parar de viver para nós mesmos. E vamos querer viver para dedicar a nossa vida ao Senhor. A graça de Cristo é para nos salvar. Você já parou para pensar quantos pecados você cometeu contra o Senhor no dia de hoje? Se você fizer uma retrospectiva da sua vida e Deus passar diante dos seus olhos o filme da sua existência, quantos pecados horríveis, feios e tristes você já cometeu contra o Senhor? Imagina se o Senhor colocasse e te lembrasse disso todos os dias. Você se derramaria em lágrimas. Você não teria alegria de viver. Você sabe que eu e você merecemos o inferno. Mas Deus é um Deus de graça. que apesar de nós merecermos a sua ira, e Ele deveria derramar a sua espada sobre nós, Ele nos amou e resolveu de graça nos salvar. Apesar de qualquer coisa que pudéssemos fazer, você já parou para pensar que Deus, em Cristo Jesus, deu a vida para te salvar? Irmão, eu me lembro daquela música do quarteto Palavra da Vida que diz Como entender que me alcançou o sangue purificador E que morreu por quem o matou Amando a quem o rejeitou Você e eu Grandioso amor Como entender Deus sim quis Por mim morrer Grandioso amor Como entender Deus sim quis Por mim morrer Jesus te amou, meu irmão Viva para adorá-lo Veste viver para você Comece a viver para ele A anatomia da graça Diz que Deus perdoa pecados Nos ressuscita, nos salva E nos reconcilia com ele Mas a anatomia da graça, irmãos O texto nos diz Além de nos mostrar que a graça é salvadora Nos mostra que a graça é pística A anatomia da graça nos mostra que a graça é pística Pastor, o que é isso? A palavra fé no grego é pístis, amados irmãos A palavra pística significa que a graça Ela vem para nós com a fé O texto diz Vamos olhar para o versículo Porque pela graça de Deus Sois salvos Mediante a O que é a fé, irmão? A fé é um dom de Deus Mas a fé é a mão aberta E recebe a salvação graciosa Que Deus me dá Antes eu não tinha capacidade de abrir a mão Minha mão era fechada Eu era duro demais Mas quando o Senhor me ressuscita na alma Então ele abre a minha mão E quando eu abro a mão E creio em Jesus O Senhor me dá de graça a salvação Deus justifica a mim e a você pela graça Mediante a fé Você é justificado porque Deus é um Deus de graça Não porque você tenha feito nada Mas você precisa receber essa graça na sua vida Como é que você recebe essa bênção e essa graça na sua vida? É crendo, meu irmão O autor de Hebreus 11,6 não é Paulo, né? Eu creio com o Calvino que pode ser Mas não é, não está escrito lá O autor de Hebreus 11,6 disse Porque sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que ele se torna o galardoador De todos aqueles que o buscam Se você quer agradar a Deus Você não vai agradar a Deus por suas obras Você não vai agradar a Deus descendo a escada do IPG2 de joelho E subindo de joelho de novo Isso não agrada a Deus Amado irmão, agrada a Deus aquele que crê naquilo que Cristo fez Porque sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe Você se aproxima com fé Entendendo que Deus é o galardoador Que vai te dar a sua recompensa de graça Por causa do que Cristo fez por você na cruz É somente irmão quando eu e você entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho no gênero para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Que os nossos olhos são abertos e nós cremos Então nós ouvimos Deus falar na nossa alma Eu te declaro justo em nome do meu filho Jesus Cristo E nós então temos todo o peso do ombro tirado Toda carga tirada Tudo aquilo que nos impedia de olhar para Deus De nos aproximarmos de Deus Que nos trazia medo para com Deus E ira e ódio para com Deus Foi retirado Agora nós amamos o Senhor Por causa da grande salvação que ele nos dá É por isso que o apóstolo Paulo Diz que tendo crido e tendo sido justificados Pela fé nós temos paz Paz com Deus Sua alma está cheia de paz Você me diria que você Paz não significa ausência de conflitos exteriores, irmão Paz significa, irmão Plenitude, inteireza, enchimento Harmonia Abundância Alegria Na presença de Deus Por saber que nós não devemos mais nada para o Senhor Toda a nossa dívida foi paga Na cruz do Calvário Se você está aqui, meu querido irmão E quer ter certeza do perdão de Deus Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus Creia que Ele pagou o seu pecado na cruz Creia que nunca ninguém te amou como Jesus Creia que Ele deu a vida por você Creia E tal como o peregrino O fardo vai cair das suas costas A paz de Deus vai reinar em seu coração E ainda que você viva momentos difíceis nessa terra Você saberá que Deus está com você E nunca te deixará Jamais te abandonará A graça é para todo aquele que crê Irmãos, há pessoas que vivem na igreja Ouvindo a palavra desde pequenos Mas elas acham no íntimo Que Deus as aceita Por causa do desempenho que elas têm E se elas não têm um bom desempenho Elas ficam angustiadas Ou entram em desespero É por isso que muitas vezes, irmãos Quando alguns perdem seus cargos da igreja As pessoas ficam com raiva e com ira Sabe por quê? Porque na alma Essas pessoas creem que elas são justificadas Por aquilo que elas fazem E quando aquele cargo acaba Ela perde a razão da existência A razão de se justificar a si mesma E nós temos que tomar cuidado, irmão Se um dia você foi eleito oficial E ficou no conselho, na junta diaconal Quando acabar seu tempo Você vai entrar em desespero? Você vai ficar com raiva Porque o pessoal não elegeu você? Se você ficar com raiva Porque você estava buscando a justificação Diante de Deus por meio do cargo Mas quando a gente sabe Que Jesus é quem nos justificou Que é Jesus quem nos dá a nossa paz Quando a gente tem a oportunidade De servir na igreja A gente serve com alegria Quando a gente não tem a oportunidade A gente serve lá fora Porque a nossa alegria Não vem do que nós fazemos, irmãos A nossa alegria vem da cruz A nossa alegria vem do Senhor Jesus Então você precisa avaliar na prática O que justifica você? Você crê na justificação Pela graça mediante a fé mesmo? Há pessoas que dizem crer na graça Na justificação pela graça mediante a fé Mas se eles chegam na nossa igreja E nós não cantamos os salmos Eles nos apredejam Então eles crêem na graça Pela justificação pela fé Mas por cantar os salmos Porque a paz deles só vem Se nós cantarmos os salmos Enquanto a Bíblia diz Que nós podemos cantar salmos Hinos e cantos Eu não sou contra cantar os salmos Eu amo cantar Mas muitas vezes, irmãos Toda vez Presta atenção aqui Que você bota Jesus e algo mais Significa que Jesus não é suficiente para você É como os judeus que Paulo bate lá em Gálatas Que dizem Você pode crer em Jesus Mas tem que ser circuncidado Toda vez que você bota Jesus e alguma coisa a mais Você está contra o evangelho Porque eu e você Não podemos fazer nada Amado amigo e irmão Para que Deus nos ame mais Nem para que Deus nos ame menos Nós deveríamos nos alegrar Com a justificação e caminhar em paz Sabendo que Deus nos amou Deu Cristo por nós E como cremos Das mãos do Senhor Nunca ninguém jamais vai nos arrebatar E agora nós não precisamos provar Nada para ninguém Mas Porque Deus já nos aceitou Nós já somos perdoados Nós somos as pessoas mais amadas da Terra Então não importa o que A ou B dizem de você Não importa se A ou B estão te notando Não importa moça Se os rapazes todos da igreja olham para você Não, não, não Ainda que nenhum deles esteja olhando para você Preste atenção Você foi amada Você foi eleita Você foi redimida Pela obra de Cristo Jesus da Cruz Você pode caminhar em paz Porque a sua justiça vem de Jesus A sua felicidade vem da Cruz A anatomia da graça Nos mostra que nós a recebemos Pela fé Louvado seja Deus Mas o Senhor tem mais para nós Nós estamos aqui dissecando na exegésia cada palavra desse texto O texto nos revela que a anatomia da graça Além de nos mostrar que ela é salvadora e pística Ela nos mostra que a graça é exclusiva A anatomia da graça nos mostra que a graça é exclusiva Vamos ler o texto O texto diz Porque pela graça sois salvos Mediante a fé E isto não vem de? Não vem de vós Depois, até aí Depois do 9 diz assim Não de obras Não vem de vós Não de obras É a frase de Spurgeon que eu acabei de citar para você Não existe nada que você possa fazer Para que Deus te ame menos Nem existe nada que você possa fazer Para que Deus te ame mais Se você crê em Jesus Deus te ama como ele ama o filho dele Que deu a vida na cruz Para salvar você Não de obras O texto diz A graça é exclusiva por quê? Porque ela exclui as obras Não vem de nós Ela exclui qualquer coisa Que nós podemos fazer Amados irmãos A grande doutrina que ainda hoje No que diz respeito a soteriologia Nos distingue do romanismo É essa, amados irmãos Porque o romanismo diz que Deus, Jesus fez a parte dele E você tem que fazer a sua E aí, quando você começa a abrir a Bíblia E diz para alguém que crê na teologia do romanismo Mas a Bíblia diz que não é de obras Aí essa pessoa vai virar para você o seguinte Você já virou protestante E deixou de ser católico Porque só quem tem autoridade Para interpretar a Bíblia São os mestres da igreja Você não sabe de nada Você é idiota Você não pode ler a Bíblia A teologia dele é essa Mas não, nós não acreditamos nisso Nós acreditamos que Deus nos deu a bênção De interpretar a Bíblia De cada um E nós acreditamos na doutrina Maravilhosa, irmãos Está lá no capítulo 1 Da nossa confissão de fé Que se chama A perspicuidade das sagradas escrituras O que significa isso? Que tudo aquilo que qualquer pessoa precisa saber Para ser salvo e ter um relacionamento com Deus É totalmente entendível e inteligível Nas escrituras de maneira clara É óbvio que há textos difíceis de interpretar na Bíblia Mas qualquer pessoa, irmãos E é por isso que nós conhecemos Centenas de histórias de pessoas no Brasil Que moravam na roça no século XIX E receberam a Bíblia das mãos de um missionário Pessoas que só tinham quarta série E leram a Bíblia E foram convertidos pelo Espírito Santo Porque Deus se revela a nós Nas suas escrituras Mostrando o que Cristo fez E mostrando que nós não podemos fazer nada, irmão Para agradar a Deus Isaías, no capítulo 64 De sua profecia Diz que As nossas melhores obras Não passam de trapos de imundícia E trapos de imundícia, irmão Você acha que é um pano que você limpa a sujeira Da sua rua que não foi assaltada e está cheia de poeira Não é isso, não Trapos de imundícia eram os panos com os quais As mulheres se limpavam das regras menstruais Nos dias do Antigo Testamento Então o que Deus diz é o seguinte Que a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo Para Deus É como pano sujo de sangue de regra menstrual Algo repugnante Algo que leva Deus a querer vomitar Querer agradar a Deus por si mesmo Causa náusea no Senhor Depois da queda Sempre foi assim Lembra lá de Caim Caim plantou umas coisas As frutas E Deus já tinha mostrado Como ele seria agradado Quando Adão e Eva pecaram O Senhor matou um animal Mostrando que aquele animal Simbolizaria Cristo na cruz E vestiu Adão e Eva Com as roupas daquele animal Mostrando que é Deus Quem nos cobre com a sua justiça Mas Caim cabeça dura Quer fazer o que ele quer Plantou umas frutas Lá colheu Falou assim Agora eu vou fazer um sacrifício para Deus Queimou as frutas Deus não aceitou Deus não aceita as nossas obras Nossas obras não podem agradar a Deus Aí Abel foi lá Matou um cordeirinho Falou Deus eu sou pecador Esse cordeirinho aqui está morrendo no meu lugar Deus aceitou o sacrifício de Abel Caim ficou com raiva Fechou a cara Deus falou assim Por que você fechou a cara? Se você proceder direito Não é certo que você vai ser aceito O pecado está ali Deitado na porta de sua casa Pronto para te pegar Mas Caim não quis saber Um dia ele chamou o irmão dele Na primeira família da Bíblia Vamos passear no campo Chegou lá o irmão Não sei se ele pegou uma pedra Uma faca Não sei o que ele fez Ele matou o irmão dele Ficou caladinho Deus chegou Cadê seu irmão Caim? Por acaso Eu estou toque meu irmão? Olha a insolência Com o que fala com Deus Não respeita ninguém Autoridade de ninguém Assim é o pecador Não respeita nada De ninguém Deus falou assim Caim deixa de ser bobo O sangue de Abel está gritando Lá na terra E aí Deus amaldiçoou Caim E Caim é o pai De todos os mundanos da Bíblia E aí Deus tem que levantar sete Que é a geração De todos os crentes da Bíblia Que se aproximam de Deus Crendo que não são aceitos Por causa Do que eles fazem Mas que são aceitos Por causa do que O filho de Deus fez Na cruz Quando deu a vida No seu lugar E no meu Irmão A graça exclui As minhas obras E as suas Deus demonstrou Grande amor Na cruz Ao fazermos Filhos de Deus Que amor maravilhoso é esse? Os antigos sabem cantar uma música Que eu gosto muito Ela diz assim Quem souber cante comigo Grande amor demonstrou Na cruz ao fazer Nos filhos de Deus Grande amor demonstrou Na cruz ao fazer Nos filhos de Deus Pra sermos chamados Filhos de Deus Pra sermos chamados Filhos de Deus Vamos lá Grande amor demonstrou Na cruz ao fazer Nos filhos de Deus Grande amor demonstrou Na cruz ao fazer Nos filhos de Deus Pra sermos chamados Filhos de Deus Pra sermos chamados Pastor, eu sou um assassino Eu sou uma prostituta Pastor, eu estou aqui hoje Mas o senhor não sabe Que eu sou um traficante Eu fico aliciando as crianças E vendendo droga pra elas Na porta da escola, pastor Se você está falando tudo isso pra mim Eu quero dizer pra você Que não tem um pecador tão sujo Que Jesus não possa perdoar As suas obras podem ser as mais terríveis Mas Cristo deu a vida na cruz Para apagar os seus feios Horríveis e tristes pecados Você pode ser uma prostituta Você pode ser uma adúltera Você pode ser um hipócrita Você pode ser um safado Se você crer em Jesus E se arrepender dos seus pecados Deus te salva Deus te lava Deus te perdoa Deus transforma a sua vida Porque não é por causa do que você faz É por causa do que Jesus fez Pra você na cruz Louvado seja Deus Porque essa graça é exclusiva Ela exclui Tudo que eu não posso fazer E também todos os pecados Que eu cometi Louvado seja Deus Por tão grande salvação Aleluia Amém Mas o texto Continua A nos chamando A estudar essa anatomia teológica E o texto nos mostra Que a anatomia da graça Além de nos revelar Que a graça é salvadora Além de nos revelar Que essa graça é epística E exclusiva O texto nos mostra Que a graça é dadivosa A anatomia da graça Nos revela Que a graça é dadivosa Vamos repetir comigo? Vamos lá? A graça é dadivosa Olha o versículo Vamos ler o versículo 8 todo? Vamos lá? Porque pela graça Sois salvos É dom A palavra grega Pra dom aqui Significa presente Doação E não é doação Qualquer minha e sua É doação De Deus E é impossível Irmãos Que alguém Seja mais Generoso Do que Deus Deus sabe dar presente direito Eu me lembro Irmãos No primeiro ano Que eu estava lá em Santiago Eu fiz uma festona Pra Cleusa Surpresa Minha esposa É mais na dela Eu sou mais doidão Assim Graças a Deus Alguém tem que ter juiz Lá em casa Entendeu? Mas ela Eu saí com ela Pra comer Pra almoçar Fui pro cinema A gente teve um dia legal E eu era pastor de jovens Eu entreguei a chave de casa Falei Gente civil Cheguei lá em casa Tinha uma festa de arromba Quando ela abriu A porta Todo mundo Feliz cumplea Foi uma farra abençoada E cada um Deu um presentinho Mas tinha um ar Que não tinha o que dar Chegou lá Sabe por que Com um tobleirone Aí todo invejado Falou assim Toma tia Toma Toma Isso deu escondido Assim Ela falou Pelo menos um tobleirone Eu ganhei Oh Deus Maravilhoso Mas irmãos Ainda que a gente Dê um tobleirone Ou outras coisas mais Deus é um Deus Que nos dá tudo de bom Ele nos ama tanto Que ele nos deu O que tinha de mais caro A Bíblia nos diz Irmãos Que Deus É um Deus Que é um só E subsiste em três pessoas E que Pai, Filho e Espírito Santo Sempre foram um só ser Na eternidade O Pai, amados irmãos Sobre todas as coisas O Filho, amado irmão Eternamente gerado do Pai E o Espírito procedendo Do Pai e do Filho E Pai, Filho e Espírito Santo Numa relação perfeita De amor e glória De plenitude De exultação Para revelar a sua glória Resolvem criar E criam, amado irmão Revelando esse mundo Esse universo glorioso Que nós não podemos mensurar Em toda a sua infinitude Mas querendo, amados amigos e irmãos Revelar ainda mais a sua glória E a sua bondade E seu amor Eles resolvem salvar E por isso Na eternidade Decretam permitir Que o pecado entre no mundo E quando o Pai diz ao Filho Eu quero que você Seja o salvador do meu povo O Filho diz ao Pai Eis-me aqui Eu vou salvar Aqueles que me deste E Cristo, então, amados irmãos Vem a nós E Deus nos dá O que Ele tinha de melhor Deus não nos dá só dinheiro, irmão Deus não dá só O ar que respiramos Deus nos deu O Seu único Filho Aquele que era um Aquele que é o maior amor Da sua vida Quando esse Filho se humilhou Se tornou homem Se submeteu A uma ordenação humana O Espírito Santo Abriu os céus Desceu E o Pai falou Este é o meu Filho amado No qual eu tenho Todo o meu prazer É o Filho amado De Deus Contra o qual Quando Ele crava na cruz O Pai se revolta E vira para Ele As costas E derrama nele Toda a sua ira Para que eu e você Não recebêssemos Essa ira no inferno Deus deu para nós O que Ele tinha de melhor Paulo, irmãos Diz aqui o termo Dom de Deus Em Romanos 8, 32 Ele pinta o quadro Dizendo Aquele que não poupou O seu próprio Filho Antes por todos nós O entregou Não nos dará Graciosamente com Ele Todas as coisas Deus deu Jesus Por você O justo pelo injusto O santo pelos pecadores Irmão, quando eu paro E olho para a minha vida Eu falo Deus, Tu deste o teu único Filho Por mim Eu mesmo não posso Entender esse amor Maravilhoso, irmão Eu e você Não daríamos Os nossos filhos Por ninguém Mas o Filho de Deus Que é santo Os meus e os seus São pecadores E Deus deu a ele Por amor de mim E de você E Cristo Dá sua vida na cruz E ressuscita E agora você recebe De graça a salvação De graça a vida eterna De graça o perdão É por isso, irmãos Que quando pregamos a Bíblia Nós mostramos aquilo Que o Senhor Jesus Diz que todo aquele Que o Pai me dá Esse virá a mim De modo nenhum O lançarei fora E Jesus também Diz que ninguém Pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não trouxer E ele também Diz em João 10 Que das mãos do Pai Ninguém pode nos tirar Sabe por quê? Porque Deus Não seria doido De dar o único Filho dele na cruz Para que qualquer ser humano Pudesse perder A bênção que Jesus Porque eu recebeu Porque eu recebi o maior presente A maior bênção A maior dádiva Irmão Deus deu Jesus Para mim Para você Eu não sei se você entendeu Isso o evangelho É Jesus É ter Jesus É ter Jesus morando E glorifique o nome Do Senhor Que amor maravilhoso é esse Meu irmão Você é a pessoa Mais abençoada Da terra Então se você Enfrentar a dificuldade Não deixa a dificuldade Tirar a sua alegria Se você passar por uma depressão Diga para o inimigo Sai daqui Eu sou abençoado Eu sou justificado Eu tenho Jesus Na minha vida Eu já recebi A maior de todas as bênçãos Eu já sou vitorioso Eu já sei o final da história Se você passar por uma luta Para um acidente É difícil Eu sei A angústia é grande Mas o Senhor está ali Ele promete usar Todas as coisas Para desenvolver a sua salvação E diz para você Eu nunca te deixarei Eu jamais te abandonarei Você é abençoado Você é amado Alegre-se no Senhor Reconcite-se nele Seja agradecido Louvado seja Deus Por tão grande salvação Aleluia Louvado seja Deus Por tão grande salvação Mas em último lugar Ao fazer a dissecação de palavras Esperando a bênção do Espírito Santo Enquanto ouvimos as escrituras O texto nos apresenta A anatomia da graça E ele nos diz que A graça Amados irmãos Como temos visto aqui Desde o início Além de ser salvadora Pística Exclusiva E dadivosa A graça também É doxológica A graça é doxológica Esse pastor dessa igreja Fala difícil Eu vim visitar aqui Ele fala tudo em outro idioma Doxa Amados irmãos É glória Doxológica É uma coisa Que visa glorificar alguém E a graça é doxológica Porque ela tem o objetivo De glorificar a Deus Vamos ler irmãos Eu vou ler O versículo 8 Você vai ler o 9 Não, melhor Você lê o 8 Eu leio o 9 Pode ler, vamos lá 1, 2, 3 Leia o 8 pra mim Não de obras Para que ninguém se glorie Ninguém pode dizer Eu fui salvo Porque eu sou mais bonito Eu fui salvo Porque eu sou mais cheiroso Eu fui salvo Porque eu malo bastante E ninguém tem o abdominal Como a minha Eu fui salvo Porque meu cabelo É show de bola Eu fui salvo Porque meus olhos São azuis Não, ninguém pode dizer isso Eu fui salvo Porque eu sou da família Tal Não tem nada disso A gente só é salvo Pela graça E aí quando a gente é salvo Sabe o que acontece? A glória é de Deus Não é nossa Não é nossa Não é por nada Que a gente faça E aí depois que a gente entende Que é pra glória de Deus Nós vamos fazer as nossas obras Pra glória de Deus Irmãos Porque Paulo vai dizer No versículo de baixo Que nós somos Feitura sua A palavra do grego Pra feitura é poema Porque nós somos A poesia de Deus Criados em Cristo Jesus Deus escreveu Com sangue Na carta Que é Cristo Jesus Para que vivamos Para boas obras As quais Deus De antemão Deus preparou no céu As boas obras Que eu e você Já vamos fazer Nós vamos viver Pra servir Nós vamos fazer Muita coisa Mas quando a gente fizer Tudo o que fizer E for muito abençoado Nós vamos dar A Deus Somente A Deus Toda glória Porque Nossa salvação É de graça Nossa santificação É de graça E a bênção De Deus Sobretudo O que nós fazemos Vem pra nós De graça Então amados irmãos Nós não temos Do que nos gloriar Nós não temos Em que nos jactar Por mais que sejamos Pecadores miseráveis E soberbos Mas o Senhor Amado irmão É quem é digno De toda glória Se você faz Alguma coisa boa Não é por sua própria Causa e capacidade É única e exclusivamente Por causa da graça Do Senhor Jesus É tudo Deus Quem te dá Até o seu sustento Irmão Ontem lá na casa do Everson Eu preguei No Salmo 127 Ele diz Inútil vos será Levantar de madrugada Trabalhar Dorme tarde Comer o pão Que penosamente Grande astas Porque aos seus amados Ele o dá enquanto dorme O que Deus está pregando? Vagabundagem? Não vamos levantar cedo? Não, nós vamos levantar cedo Nós vamos trabalhar Mas quando a gente receber tudo A gente só vai Agradecer e saber Que o nosso trabalho Teve fruto Porque Deus nos abençoou Não é por nossa causa É por causa da bênção de Deus Então, meu irmão Você foi criado Para a glória de Deus Eu quero dizer o seguinte Você tem que glorificar a Deus Porque você recebeu salvação Você recebeu vida eterna Você tem o Espírito Santo Na sua vida Você tem Jesus com você Todos os dias A sua família é dádiva de Deus Os seus donos vêm de Deus Qualquer coisa na sua vida Que tem de bom É por causa Da graça de Deus Da glória a Deus Dá toda a glória a Deus E eu quero dizer mais E se a gente não adora a Deus A gente adora alguma coisa Ou a gente adora A linda esposa que Deus nos deu Ou o feio esposo que Deus te deu Irmã, estou brincando Ou os nossos filhos Ou o nosso emprego Ou o nosso dinheiro Ou o nosso prazer Mas a gente foi criado para adorar Mas a gente só pode adorar a Deus De verdade Quando a gente entra na sala do trono Por meio da porta Que se chama Jesus Eu quero lhe dizer o seguinte Irmão O evangelho Não é o início da vida cristã O evangelho É o tudo da vida cristã Hoje essa igreja É uma igreja centrada no evangelho Eu dou glória ao Senhor por isso Mas eu me lembro Nos idos Quando chegamos aqui do início E esse pobre miserável pregador Que não tem mérito nenhum Pregava Jesus todo domingo E alguns diziam Pra que? Sermão evangelístico De novo? Eu não preciso disso Precisa sim O evangelho não é o começo da vida cristã O evangelho é o centro E eu e você Precisamos ouvir o evangelho Todos os domingos Porque nós somos pecadores Todos os dias da semana E precisamos de um substituto Todos os dias da nossa vida E precisamos de graça e perdão Todos os dias da nossa existência E se nós entendemos O tamanho da salvação que recebemos Todas as vezes Que nós ouvirmos o evangelho O nosso coração exultará Sabe por que, meus irmãos? Nós somos amados Nós somos escolhidos Ninguém nos tira da mão do Senhor Nós estamos vivendo lutas aqui Mas no dia final Quando a trombeta soar E o Senhor vier Nós entraremos naqueles portões Em glória E nós ouviremos Ele dizereis Ele dizereis Que faço novas todas as coisas E por que, meus irmãos? Porque todas as coisas velhas Já passaram E já não haverá luto Nem pranto Nem dor Nem dor Nem lágrimas Porque as primeiras coisas passaram E nós veremos ao Senhor E nós estaremos com Ele Pode uma revista Pesta escrever e falar mal da gente Não tem problema Cristo nos aceitou Nos amou E das mãos do Pai Ninguém Nunca Jamais Poderá Nos arrebatar Que grandiosa salvação Temos recebido Você é a pessoa Mais bem-aventurada Da Terra Se você está aqui, querido amigo E ainda não tinha Jesus no seu coração A Bíblia diz que se você se arrepender hoje Dos seus pecados E crer que Jesus é o Filho de Deus Que morreu na cruz no seu lugar E ressuscitou Você será salvo Você será ressuscitado Perdoado Reconciliado com Deus Terá um lugar garantido nos céus E a presença de Deus no seu coração Todos os dias da sua vida Crê em Jesus e você será salvo Mas você que é crente em Cristo Jesus Preste atenção Você não precisa de realizar-se Nas coisas que faz Deus já se realizou Já te deu realização em Jesus Você pode fazer um montão de coisas Para servir, para adorar Mas não é para se realizar A sua realização Está em Cristo Jesus A justificação da sua existência Está em Cristo Jesus Que te amou Então agora entenda bem Você é a pessoa mais amada da terra Não dê ouvidos ao que o diabo diz a seu respeito Não se preocupe com o que o mundo diz a seu respeito Não ligue para as pedradas Para as cruzes E para as críticas desse mundo Ninguém tira você das mãos do Senhor Você foi salvo Você foi salvo Foi perdoado Você recebeu a graça Oh, que graça maravilhosa Que bom podermos estudá-la nessa noite Graça salvadora Graça pística Graça exclusiva Graça da divosa Graça doxológica Não a nós Senhor Não a nós Mas ao teu nome da glória Por amor da tua misericórdia Da tua fidelidade Porque diriam as nações Onde está o vosso Deus Nos céus está o nosso Deus Tudo faz Como lhe agrada E nos salvou Para se agradar E glorificar seu nome Toda glória Todo louvor Toda honra Toda adoração Toda gratidão Sejam dadas a Cristo Jesus Pelos séculos dos séculos Para você que é crente Seja mais humilde Se coisas boas estão acontecendo na sua vida Isso se chama graça E pare de viver para você mesmo Comece a viver para o Senhor Jesus Para adorá-lo Para exaltá-lo Aí qualquer bobeirinha que te fará Falarem Vai doer menos Porque você não está nem aí Com o seu próprio desempenho Você quer glorificar a Deus Com tudo que Ele tem feito na sua vida Que a graça do Senhor Jesus Cristo Seja sobre você Que o Senhor te encha de graça E te abençoe Em nome de Jesus Amém